Que ano tá? Que ano é? Ele é 96. 96? Tá bonito, hein? É, o carro é o único dono, ele tem manual, ele tem nota fiscal, era de uma conhecida minha. O carro é praticamente novo, não tem detalhe, nunca foi batido. Pode olhar, ele tá aberto. Quanto tá esse carro? Esse pra R$ 9,600. R$ 9,600? R$ 9,600. O meu também é um Uno, né, então eu tô querendo... Amigo, esse carro já foi batido? Não, nunca foi, é todo original. Hã? É todo original. Mas o motor tá rajando, vixi. O carro é o único dono, rapaz. É o único dono? Então o cara malhou mesmo, hein? Tá rajando, ele falou? Não, o carro é o único dono, te dou garantia, tem 3 meses de garantia ou 10 mil quilômetros. Vou abrir o motor pra você ver, ele tem manual. Então vê, deixa uma olhadinha. Mas aqui ó, os pingos de pipoco de amassado, tá vendo? O carro é o único dono, pode ficar tranquilo. É, porque eu tô gostando dele, eu tô querendo ficar com ele. Pode levar ele no mecânico. Porque esse carro foi batido, ele foi batido. Ele foi, ele foi... Ele foi, ele foi batido. Não foi batido. É, certeza. Ele parece que manja de carro, porque ele tá olhando bem nos detalhes. Mas de qualquer maneira eu vou dar uma pensadinha, depois aí eu passo aí. Tá? Valeu, hein, obrigado. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal muito, né? Nossa senhora da parecida. Ioiô? É? Ioiô? Isso levou uma porrada de frente, hein, meu irmão? Pra onde? Pra onde? Olha aqui ó, tá vendo? Ele tá parecendo dentadura caindo fora da banguela, olha. Ele tá meio torto, ó. Tá vendo? Ele tá meio... Esse carro, se andar com ele na rua, ele ia andar de ladão, assim. Parece andar de espigão corrido, assim, meio de... É. É teu amigo, ele? Não. Eu achei que tava junto contigo. Não. Mas o carro... Olha, dando tela ferrada. É que eu tinha gostado, mas... De repente ele falando essas coisas aí. Pode ficar tranquilo, porque o carro é excelente. Mas já, acho que não já dei nada. É, mas sei lá, né? Comentou, agora eu vou ficar meio na dúvida. Mas obrigada. Tchau, tchau. Mas pra que que você faz isso? Hã? Pra que que você faz isso? Fazer o quê? Você viu que a moça chegou aqui, tava olhando o carro, agora você vem falar que o carro tá batido... Mas dá uma olhada, olha. Dá uma olhada. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ah não, rapaz. Tá amassado não, rapaz. Isso é sombra dali, ó. Eu tô falando pra você, rapaz. Pode crer, rapaz. Mas nem olha mais. Hã? Pode sair da loja. Passa a loja. Vai. Mas sair por quê, bicho? Passa a loja. Sai da loja, por favor. Mas o que foi que aconteceu? Sai da loja, por favor. Mas por quê, rapaz? Tá nervoso. Sai da loja, rapaz. Você tá nervoso. Espera aí, porra. Espera aí. Ô, rapaz. Que isso? Tá nervoso, meu? Que isso, bicho? Calma, calma. Calma, calma, Dom. Sabe por que você perdeu a venda desse carro abatido aí? Não. Ai, cacete. Ô, Tapatuto. Segura o cara aí, porra. Ô, Serjão. Segura aí o cara aí, ô. Pera, pera, pera. Aí, o cara vai me... Ô, ô, ô. Produção. Olha o cara aí, meu. Eu gostei, gostei dele. Olha isso aqui, levou uma porrada aqui na lateral, hein? Olha. Riscaram todo o carro. Dá uma olhada. Olha. O carro não é porrada, não. O carro é original. Ele falou que não foi batido, não. Pode dizer que a lateral dele é toda original. Não tem... Esse carro não tem retoque, não tem nada. Você ia ter coragem de comprar esse carro aqui? Sim. Fui em recomendação do Júlio. Aí você chega com cara de que manja aí, tá explicando, falando que capotou e tal. Eu não compro mais, não. É que o carro tá com catapora, ele tá meio pipocando, tá vendo? Vai embora daqui, vai, cara. Vai, você tá falando besteira. Vou falar com você. Isso aqui é um lixo mesmo, hein? Pra... O que é esse cara, hein? É o seguinte, mano. Desculpa, hein? Pera aí, rapaz. Pera aí, pô!